Música Olá, bom dia pra você, são 10 horas e o Boletim em Tempo Manhã desta terça-feira está começando. Em Tefé, uma mulher grávida de 6 meses foi encontrada degolada. Segundo a polícia, ela teria envolvimento com o tráfico de drogas. Quem traz os detalhes pra gente é o Valdir Adriano. Valdir. Márcia, o corpo de uma mulher de 31 anos foi encontrado degolado em uma estrada no município de Tefé, distante 523 quilômetros de Manaus. Segundo informações da polícia civil, a vítima foi identificada como Maria Irene Rodrigues de Souza. Ela teria envolvimento com o tráfico de drogas e também estava gestante de 6 meses. O corpo dela foi encontrado por um morador que estava procurando castanha em uma região de mata lá no município. E foi encaminhado até o hospital regional de Tefé. O crime deve ser investigado pela 5ª Delegacia Interativa de Polícia do município de Tefé. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Valdir. Já em Parintins, a polícia recuperou na tarde desta segunda um motor de polpa roubado na semana passada. Vamos agora ao estúdio da TV em Tempo, lá na Ilha dos Bombais, conversar com o Tadeu de Souza. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos do Boletim em Tempo. Márcia, a polícia recuperou aqui em Parintins um motor de polpa. Há uma quadrilha, já há algum tempo, que uma quadrilha especializada em roubar máquinas no porto de Parintins, nas marinas, vem agindo aqui na Ilha de Tupinabarana. E ontem à tarde, um desses motores que foi roubado na semana passada foi recuperado pela Polícia Militar. Agora há pouco, a Polícia Militar recuperou o motor de polpa de 15 HP, que foi roubado na semana passada e foi localizado na tarde de ontem numa oficina da cidade. Segundo a Polícia Militar, uma quadrilha especializada em roubo de máquina vem agindo aqui na região. Eles roubam em Parintins e vendem no estado do Pará. E um homem tentou fugir no dia de ontem da unidade prisional de Parintins, mas foi preso minutos após tentar driblar a segurança do presídio. José Andrade dos Santos, 25 anos, tentou fugir no dia de ontem da unidade prisional de Parintins. Ele cumpre pena por violência doméstica com base na Lei Maria da Penha, mas poucos minutos depois de empreender fuga, foi preso por uma guarnição da Polícia Militar. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Muito obrigada, Tadeu. Daqui a pouquinho ele também entra no nosso programa agora. Dois assassinatos foram registrados à noite desta segunda-feira aqui na capital. Em um dos casos, um homem de 47 anos, filho de um policial militar aposentado, foi executado dentro de casa, na Zona Norte. Os detalhes com o repórter Juscelio Paiva. Bom dia, Juscelio. Bom dia. Paulo Roberto Gonçalves Moutinho havia acabado de chegar aqui na casa da família dele, que fica na comunidade Águas Claras, no Novo Aleixo, na Zona Norte, aqui da capital, quando foi surpreendido por um homem armado. O suspeito efetuou quatro disparos contra a vítima, sendo que dois atingiram a cabeça e os outros dois o braço esquerdo. O Paulo morreu na hora. A suspeita preliminar da Polícia Civil é que a morte tenha sido encomendada, já que o Paulo, que era filho de um policial militar aposentado, não tinha nenhum envolvimento com a criminalidade. A delegacia especializada em homicídios e sequestros apura esse assassinato ocorrido aqui na Zona Norte de Manaus. E ontem à noite também, só que na área do Jorge Teixeira, um homem de 23 anos, o ex-presidiário Paulo César Gonçalves Pinheiro, foi executado com cinco tiros de pistola calibre .40. O crime foi na frente de uma loja de roupas. Segundo informações da Polícia Militar, o ex-presidiário percebeu que estava sendo seguido, entrou na loja de roupas e passou cerca de 20 minutos no local. Quando ele saiu, ele foi surpreendido por dois pistoleiros que efetuaram os disparos, a maioria na cabeça da vítima, que também morreu na hora. A delegacia especializada em homicídios e sequestros também investiga esse assassinato. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Juscelio. E já está valendo a Carteira Nacional de Habilitação Digital. O documento pode ser usado no lugar da CNH impressa. A novidade vale para quem tirou a CNH de maio do ano passado para cá, por causa desse código digital aí, no verso do documento, chamado de QR Code, que identifica a habilitação do condutor. Aqui no Amazonas, mais de 200 mil motoristas já tem a Carteira Nacional de Habilitação com o código digital. Agora, essas pessoas vão precisar informar ao DETRAN o e-mail pessoal e o número de telefone celular. Isso vai precisar ser feito pessoalmente aqui na sede do órgão ou em algum anexo do Departamento de Trânsito do Estado. Só a partir daí, o condutor vai acessar o site do DETRAN, seguir passo a passo o preenchimento dos dados pessoais e, por último, ativar o documento digital. O procedimento é complexo mesmo. Ele pode ir direto no site do DETRAN, fazer o cadastro dele, depois ele recebe um link no e-mail dele, clica nesse link, faz a ativação, insere alguns dados da CNH em cédula, que é o código RENASCH e o código de segurança, ele vai criar um código de ativação. Ele vai baixar o aplicativo no celular dele, vai colocar o código de ativação, criar uma senha e aí ele vai poder usufruir da CNH digital. Pois é, baixar o aplicativo CNH digital é o último passo. Aí, é só informar, login e senha. Tanto trabalho pode valer a pena, como abrir mão de andar com o documento impresso. Geralmente, você esquece uma CNH que você tem da digital, não há problema nenhum. O documento é igual, vai servir a validade jurídica dos dois documentos, são os mesmos. A CNH digital já está valendo. Para quem não tem o documento com o QR Code, é preciso esperar a renovação. Ou então, procurar o órgão para tirar uma nova via já com o código digital. Que praticidade, né? Vamos falar de futebol? Manaus volta, vai voltar a receber a seleção brasileira masculina. Desta vez, a Sub-20 joga no dia 25 de março na Arena da Amazônia contra o México. Os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira. Gramado pronto! O gramado está em perfeitas condições. Nós paramos em torno de um mês, no mês de janeiro, do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro. Nós fizemos uma parada total para a manutenção do gramado. E aí, com isso, nós tivemos o gramado na visita da CBF totalmente aprovado. Técnicos da Confederação Brasileira de Futebol já vistoriaram tudo. Anunciou agora há pouco a realização do Amistoso, no dia 25 de março, entre Brasil e México. Início das vendas dia 2 de março, né? E anunciamos também os preços que serão praticados. Dia 25 de março, às seis da tarde, horário de Manaus, tem Amistoso entre Brasil e México aqui na Arena. Manaus é pequente e costuma dar sorte para a seleção brasileira. Foi assim na estreia de Tite no Comando do Brasil, em solo brasileiro, e depois na preparação para as Olimpíadas. Agora, um novo capítulo vai ser escrito com a seleção sub-20. A gente está muito satisfeito em trazer mais uma partida da seleção a Manaus. Espera a casa cheia. É um público que acolhe muito bem a seleção. Independente de qualquer questão logística, a CBF tende a trazer sempre que possível jogos para cá. Em 2015, a Sub-23 encarou o Haiti e a República Dominicana em Amistosos para os Jogos Olímpicos. Venceu os dois. Em 2016, Neymar e companhia venceram a Colômbia, na estreia de Tite em casa, por 2 a 0. O feminino também jogou aqui. Em uma das partidas, venceu a Bolívia por 6 a 0. Agora vai ser a primeira vez do sub-20 em Manaus e é preparação para o sul-americano. É uma alegria para o governo saber que a temporada de preparação da seleção sub-20 se inicia aqui na Arena da Amazônia. E o calendário da Arena da Amazônia está aberto à CPF para que ela possa formatar os jogos que desejar realizar aqui. A convocação sai amanhã. Dessa vez, os ingressos para as arquibancadas superiores vão custar R$ 40, para as inferiores R$ 60 e VIP R$ 100. As vendas começam na sexta-feira na página da CBF na internet. Bem, a gente volta a falar com o repórter Juscelio Paiva, porque a Polícia Federal desencadeou uma operação no Amazonas e em mais quatro estados. Juscelio. Olá, Márcia. A operação da Polícia Federal recebeu o nome de Elemento 79 e tem como objetivo desarticular uma organização criminosa que atua na venda ilegal de ouro. Estão sendo cumpridos mandados de prisão e também de busca e apreensão aqui no Amazonas e também nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rondônia e Roraima. Aqui no Amazonas, até o momento, uma pessoa foi presa. Inclusive, a investigação da Polícia Federal apontou que a quadrilha usava benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus para atuar na venda ilegal de ouro. A suspeita é que mais de R$ 30 milhões tenham sido lucrados de forma ilegal com a venda de ouro. Mais detalhes, nós vamos repassar daqui a pouquinho, a partir das 10h50, na programação do Agora, porque nós vamos continuar acompanhando a operação aqui da Polícia Federal. Juscelio Paiva para o Boletim em Tempo. Muito obrigada, Juscelio. E o Boletim em Tempo de hoje fica por aqui. Para você, um bom dia e daqui a pouquinho a gente se vê no Agora. Até mais! Música Música